Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês esses dois pentes de memória T-Force Vulkan Pichal Game. Esses pentes de memória são DDR4, eles são de 8GB e eles são de 3200MHz. Esses pentes de memória aqui foram comprados na Pichal. No dia que eu estou gravando esse vídeo, essas memórias estão custando R$259,00. Eu vou deixar o link para a compra dessas memórias aí na descrição do vídeo. Aqui foram comprados dois pentes de 8GB. Esses dois pentes de memória aqui vão ser instalados aqui nessa placa-mãe aqui, B450M Steel Legend. Eles vão ser instalados aqui em Dual Channel. As memórias vêm embaladas nessa embalagem de plástico. Aqui na parte da frente tem um adesivo com algumas informações sobre essa memória. Aqui na parte de trás da embalagem tem mais algumas informações. O dissipador dela é de liga de alumínio e ela tem suporte ao Intel XMP 2.0. As embalagens elas vieram lacradas. Eu vou abrir aqui pra mostrar as memórias pra vocês. Aí pra abrir é só tirar aqui o lacre. E abrir aqui, ó. Com a memória aqui vem esse adesivinho. Vem também o guia de instalação. Aqui tá dizendo que a memória foi 100% testada. E aqui na parte de dentro mostra como fazer a instalação das memórias. Daí a memória aqui vem bem encaixada aqui nesse plástico, ó. É um pouquinho difícil de tirar. Quando você comprar a sua aí pra você ter menos trabalho de tirar, é só dar uma apertadinha aqui na parte de baixo, ó. Apertando um pouquinho ali no cantinho de baixo, a memória já vai se soltar da embalagem. O dissipador dessa memória aqui, ele é bem bonito. A pintura dele aqui é bem brilhosa. Esse dissipador aqui, ele é de liga de alumínio. Vou mostrar aqui melhor pra vocês. Aqui ele tem esse detalhezinho aqui, ó. Em vermelho. Aqui na parte de baixo ele tem esse detalhe em preto, com o símbolo aqui da Pichal Game. O dissipador cobre quase toda a memória. Fica só uma beiradinha da memória aqui aparecendo. Daí aqui na parte de cima do dissipador, tem um nome aqui T-Force nesse canto. Nesse outro canto aqui tem um nome Pichal Game. Muito bonito aqui o dissipador dessa memória. Aqui na parte de trás ela tem a mesma pintura, e o mesmo desenho no dissipador. E tem aqui o adesivo com as especificações dela. Na parte de cima aqui ela não tem RGB. Essa memória aqui é só o dissipador mesmo, sem RGB. Caso você goste de RGB, tem esse outro modelo aqui de memória, ó. Esse modelo aqui é o T-Force Pichal Delta. Essas memórias também tem lá no site da Pichal, que tá custando R$229,91. Eu vou deixar o link pra compra dessas memórias aí na descrição do vídeo. Essas memórias aqui também são bem bonitas. Tem aqui RGB aqui na parte de cima da memória. Tem um nome aqui na parte de cima, T-Force. Ela também tem mais esse detalhe aqui de RGB. A memória em funcionamento fica assim, ó. Os RGB dela são muito bonitos. O dissipador dessa memória também é de liga de alumínio. Eu tenho um vídeo bem completo dessa memória aí no canal. Caso você queira assistir um vídeo desse outro modelo de memória, eu vou deixar um card aí na parte de cima do vídeo e também o link na descrição. Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a instalação das memórias. Esse pente de memória aqui foi emprestado pelo meu amigo. Ele tava montando o PC Gamer, então ele emprestou essas memórias pra fazer o vídeo. Então eu vou mostrar como fazer a instalação das memórias usando essas memórias aqui, ó. Eu achei melhor mostrar como fazer a instalação usando aqui os meus próprios componentes. Então eu vou usar aqui os meus pentes de memória e a minha placa-mãe. Pra todos os modelos de memória DDR4 vai ser a mesma forma aqui de fazer a instalação. As memórias elas trabalham mais rápido se elas forem instaladas em dual channel. Então se instalar dois pentes de memória em dual channel elas vão trabalhar melhor. Pra instalar as memórias aqui tem uma ordem que elas vão trabalhar um pouco mais rápido. Então é bom sempre olhar aqui no manual qual é a configuração recomendada aqui de instalação das memórias. No caso aqui se for instalar um pente só teria que instalar ali no último slot. O DIN B2. No caso seria esse último slot, ó. DIN B2 e o asterístico. Então se for instalar um pente só instala aqui nesse último slot. E se for instalar em dual channel, que vai ser a configuração que a memória vai trabalhar mais rápido. Teria que instalar no DIN A2 e no DIN B2. Que é esses dois slots cinza. No caso dessa placa-mãe. Caso a sua placa-mãe seja diferente, então é bom dar uma olhadinha no manual. Pra ver qual vai ser o slot recomendado. Pra fazer a instalação é só abrir a travinha dos slots que vai ser instalada as memórias. No caso aqui os dois cinza. Tem alguns modelos de slot que abrem aqui os dois lados, as travinhas. Nesse modelo aqui abre só essa lateral aqui, ó. Esses do outro lado aqui são fixos. Pra fazer a instalação da memória é só olhar aqui, ó. Esse recorte na memória. No caso se fosse instalar nessa posição aqui não ia encaixar. Então tem que virar aqui pra encaixar ali certinho. Esse recorte. Então aqui é só deslizar aqui por esse recorte aqui da lateral. A memória. Até encaixar aqui na parte de baixo. E pressionar elas até fechar essa travinha que dá uma estralinha. Aqui já se fechou as travinhas, então ela já tá instalada. A mesma coisa aqui com esse outro pente de memória. Encaixa aqui, desliza até na parte de baixo. E pressiona até fechar essa travinha. Então aqui já tá instalado os dois pentes de memória. É bem simples aqui a instalação. Se tivesse quatro pentes daí era só instalar aqui nos quatro slots. E se tiver um só, no caso dessa placa-mãe, teria que instalar aqui nesse slot de baixo. Então ficaria assim a instalação da memória. Caso tivesse apenas um pente de memória. A memória de Force Vulcan na placa-mãe fica assim, ó. Eu encostei um pente de memória aqui no slot. Só pra mostrar pra vocês como é que ela fica instalada na placa-mãe. Fica aqui muito bonita essa memória instalada, com esse dissipador vermelho. Bom pessoal, e era mais ou menos isso que eu tinha pra mostrar pra vocês da memória de Force Vulcan. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal, e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.